É, meus amigos, The Rock foi demitido! Você tá demitido. Jura, espera aí. Segundo o The Rock, que tá segurando aqueles documentozinhos e dizendo ali, ó, esse documento aqui prova que o filme fez lucro, viu? Prova que o filme fez lucro, ele não foi demitido. Ele não está nos planos. Eu acho que o filme do Adão Negro, por mais que tenha sido uma realização pro The Rock, ele sempre fala que foi uma realização pra ele, porque ele tava pensando nesse filme há muito tempo, eu acho que queimou muito o filme do The Rock em Hollywood. Pelo processo. Como aconteceu a briga que ele fez de impor as coisas na DC e na Warner. Os fãs querem, tem que trazer, aí trouxe o Henry Cavill no grito. E aí colocou números falsos no deadline. Peraí, peraí, a gente não pode dizer números falsos, a gente pode dizer números equivocados. Ok, números equivocados. Ô Rogério, eles fizeram um post, basicamente um publi editorial de uma planilha que foi enviada pra eles, dizendo que o Adão Negro deu lucro. E aí a matéria do The Hollywood Reporter de agora, diz que o orçamento do Adão Negro fechou em 260 milhões. Cara, Adão Negro custou 260 milhões. Acertou, ah miserável. Aonde que tá esse... O que foi que aconteceu? Não é possível. Eu acho... Rogério, quer o chapéu de alumínio pra dizer que esse dinheiro foi pro bolso do The Rock? Cara... Não, ele deve ter... Assim, era o grande sonho da vida dele, mas ele também não deve ter aberto mão de ganhar uma bela bolada com o Dukun. Como ator e produtor do filme, né? Então. Mas assim, o fato é que houve agora um pronunciamento oficial. Cara, que semana, hein? Essas duas semanas na DC, ó. Jurandir. Cara, que loucura. Você pode não parecer tão alegre assim, pelo amor de Deus? Um dia. Ué, rapaz? É que, na verdade, as pessoas estão vendo os últimos vídeos da gente, a gente falando sobre a DC e tudo. Eu? Eu tô empolgado com a nova DC. E eu penso assim, passa o facão, rapaz, né? Tira essa galera e começa do zero. Eu mandei pro Juras, eu mandei pro Juras um TikTok de um cara, interpretando o James Gunn chegando na DC. Isso. E é só o cara, o James Gunn não fala nada, é só ouvindo. E é só em paupera, dizendo, olha, você tem que manter isso, mas fazer isso. Olha, tem que ignorar isso daqui, mas ó, isso aqui também aconteceu, cara. É uma coisa que não tem, narrativamente, não tem como segurar esse universo mais. É, e pelo jeito, realmente, não, e pelo jeito, realmente deram o troço na mão dele e falaram, meu, faz o que quiser. Agora, o que a gente espera, também, é que depois que sairem, sei lá, o primeiro, o segundo filme, a Oana não queira mexer de novo no bagulho. Tipo assim, o James Gunn até chegar e falar assim, ó, gente, é o seguinte, pode ser que o primeiro, o segundo filme não estoure, porque a gente tá vindo aí de uma ladeira. Sim. Mas, as pessoas vão começar a acostumar. Inclusive, tem uma coisa bem interessante aqui, na minha casa, dentro da minha casa, que é o seguinte, as minhas filhas, por exemplo, elas conhecem, todas as paradas de Marvel e tudo mais, certo? Mas, aí, a gente tava conversando sobre DC outro dia, e aí, elas falaram assim, ah, eu não lembro de nenhum filme da DC, eu não lembro dos personagens. Aí, eu fiquei pensando, e, cara, realmente, se você for pensar nesse universo, obviamente que tem o Batman, né, os Batmans e tudo mais, mas eu tô falando assim, nesse universo de superheroes, não tem nenhum filme que você fala, nossa, é o troço que ficou guardado contigo e tal, e é triste, cara, porque são personagens muito, muito fortes, muito queridos, tá ligado? Meu, precisava realmente, existia uma coisa coesa e que ficasse na nossa cabeça, tipo, por muito tempo, que é o que a Marvel fez, né? Que é, cara, 10 anos aí, sei lá quanto que já tá, a gente já tá em 12 anos já. E esses dias, eu me peguei surpreso, 14, é, esses dias eu me peguei surpreso porque era o aniversário de 20 anos do lançamento do desenho da Liga da Justiça, que nós aqui sabemos que a nossa geração assistiu muito esses desenhos da Liga, o desenho da Liga da Justiça passava no SBT, influenciou muita gente, cara, influenciou muita galera, tinha muitos fãs, é, naquela época, era, sabe, esse universo animado da DC que vinha de Batman Animated Series, Superman Animated Series, é, Batman do Futuro, que ia pra o desenho da Liga, cara, era o, era o MCU, era o que a gente tinha como cooperativa do MCU, e eu, eu juro, não, não é exagero, juras, não é exagero, e eu juro, eu não entendo como a DC começou isso, sabia como fazer, ela não, cara, desculpa esse pequeno, é, desculpa esse pequeno rant aqui, mas olha, ao contrário da Marvel, que cedeu todos os medalhões pra outros estúdios, tava tudo na mão da Warner, desde sempre, desde quando eles compraram, isso aqui é um outro assunto, tá, um outro assunto a gente conversa em um outro momento, mas eu acho que é importante pro, porque que o James Gunn tem que reiniciar tudo mesmo, cara, e, e mano, como que você vai manter um cara desse que tá com, sei lá, o cara tem o, eu, cara, a gente sabe da história de vida dele, The Rock, o cara, porra, fantástico e tal, mas o ego dele, tipo, inflou demais, mano, e ele achou que ele ia segurar sozinho uma parada, todas as entrevistas, Rogério, todas as entrevistas, ah, a hierarquia da DC vai mudar, e não sei o que, como é que você coloca no grito o personagem, o Adão Negro, o Henry Cavill, é, você tá impondo que é, é, a partir de agora vai ser uma outra coisa, sendo que, sabe, ele sabia que o Zaslav tava perto de fechar a contratação do Kevin Feige dele, né, da pessoa que iria comandar a DC Studios, e ele acha que a pessoa tinha, ia ter que aceitar, não, é o Henry Cavill mesmo, é isso aí. Não, se ele, jura, se ele tivesse o pistolão pra isso, o pistolão pra isso se chama bilheteria, o filme até agora não passou. Se a gente tivesse dado um bilhão, aí seria outra coisa, né. O filme é bom, pelo menos. Não, Rogério, o pistolão se chama bilheteria, você sabe disso. É, não é disso que o filme é bom. O próprio Esquadrão Suicida foi um fracasso do James Gunn, né, o filme. Ele fez isso, foi um filme que gastou 200 milhões, e aí? Não deu dinheiro, foi um fracasso. Mas vamos lá, notícia principal aqui, Dwayne Jones admite que personagem não será utilizado no primeiro capítulo da história da DC por James Gunn. Eu acho isso hilário, eu acho isso hilário. O The Rock, não, nós estaremos no primeiro capítulo, é aquela coisa que você disse, olha, eu vou, talvez depois role. Deixa eu ler essa carta dele, né, ele publicou uma carta de duas páginas aqui, tem a tradução aqui no Rapadura, matéria do Júlio. Meus amigos apaixonados, queria dar a vocês a tão aguardada atualização sobre Adão Negro a respeito do futuro do personagem no novo universo da DC. James Gunn e eu nos conectamos. Queria dar um destaque para isso aqui, porque isso aqui foi James Gunn fazendo uma call com o The Rock. Ele não chegou para o The Rock pessoalmente e falou assim, ô meu filho, você não está mais na DC não, tá? Um forte abraço, ele chegou, né, fez uma facecam, né? Fez, sim. Ligou e disse assim, olha, The Rock, né? Senhor Dwayne, o James Gunn, né? Senhor Johnson! Estamos montando aqui a nova DC e infelizmente, cara, imagina, imagina a cara do James Gunn tendo que chegar para essa turma inteira e dizer assim, olha, não queremos contar mais com seus serviços para os próximos projetos da DC, né? E aí ele continua aqui, ó. Adão Negro não estará em seu primeiro capítulo dessa história. Uma coisa que eu gostei bastante foi isso, já já a gente fala disso. No entanto, a DC e Seven Bucks, produtora de Johnson, concordaram em continuar explorando as formas mais valiosas nas quais Adão Negro pode ser utilizado nos capítulos futuros do multiverso da DC. James e eu nos conhecemos há anos e sempre torcemos pelo sucesso um do outro. Agora não é diferente e sempre torcerei para a DC e a Marvel vençam e vençam bem. Vocês me conhecem, eu sou duro na queda e vocês sempre podem contar comigo para ser direto em minhas palavras. Essas decisões tomadas por James e pela liderança da DC representam só a visão para a DC para o DCU através das lentes criativas deles. Após 15 anos de trabalho duro e incansável, finalmente, para finalmente fazer Adão Negro, estou orgulhoso do filme que entregamos para os fãs no mundo inteiro. Sempre me lembraria da reação dos fãs de Adão Negro com a tremenda gratidão, humildade e amor. Nós somos muito bem. Nós fomos muito bem, destaque. Aos meus fãs apaixonados e vocais, Adão Negro e do gênero de super-heróis, eu amo vocês, muito obrigado. E eu sempre ouvirei vocês, eu sempre ouvirei vocês. E dá o meu melhor para conseguir, para entregar e entreter vocês. Que semana doida, agora todos precisamos de um pouco de tequila. Tenham uma semana produtiva e boas festas para vocês e suas famílias. Ih, rapaz. Putz, cara. O Dwayne Johnson, ele fez uma carta dando a esperança de que possivelmente no futuro, James Gunn vai contar com ele e com seu Adão Negro. Eu acredito que o James Gunn falou assim, no momento, não estamos considerando usar Adão Negro e você aqui nesse novo projeto da DC. Quem sabe no futuro. Acho que ele pode ter dado uma dessa, né? Para não apanhar do The Rock na Facecam. Quem sabe no futuro a gente não faça coisas juntos. Pronto, vou anotar isso aqui para colocar na minha mensagem. Não, espera aí, espera aí, Júris. O James Gunn também fez um tweet, certo? Também fez um tweet. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas o James Gunn fez aí um vamos marcar e o Dwayne acreditou. Vamos marcar bonito. E o Dwayne acreditou. Esse é o... Imagina, Rogério, daqui 10 anos, quando acabar o projeto do James Gunn e ele faz o multiverso, aí ele chama o The Rock para fazer aquela festa da firma de vários multiversos da DC. E sabe quantos anos tem o The Rock? Eu fiz... Eu tenho um dado aqui, ó. Dados. O The Rock tem 50 anos. Não parece. Está super bem e tudo mais. Mas eu acho que, assim, para essa primeira fase deve ser mais do que 10 anos. Porque, cara, eles estão começando agora. Aí vai começar as produções dos filmes. Tipo, os filmes do James Gunn vão sair daqui 3 anos, 4 anos. Não, concorda comigo? Acho que daqui 2 anos. 2 anos. A média de produção, filmagem e lançamento em Hollywood atualmente está sendo de 2 anos. Vamos colocar aqui final de 2024. Mas olha, deixa eu puxar aqui o tweet do James Gunn. O James Gunn deu um RT no pronunciamento... No pronunciamento do The Rock. Isso. O RT colocou, eu adoro o The Rock e estou sempre animado para ver o que ele e a Seven Bucks vão fazer a seguir. Mal posso esperar para colaborar em breve. Aí colocou um... Caraca, mano. Que... É, é um jeito também de não ficar feio para ninguém, né? Porque... Rogério, o James Gunn foi tudo em comum acordo, entendeu? Não teve pé na bunda. O James Gunn, ele está interpretando o personagem do George Clooney em Amor Sem Escalas. Em que ele é contratado para demitivar diversas pessoas. Agora, juras? Não é possível. Jura? Só se... Aí ele sabe que essa é a parte ruim. Ele sabe que essa é a parte ruim, mas que depois... Passa, né? Tudo vai ser escolhido por ele. É. Não, e aí depois ele vai escolher o Batman, ele vai escolher o Superman, ele vai escolher... Sabe? O Adão Negro se tiver. A nova Mulher Maravilha. Mas olha, pera aí, só um segundo. O James Gunn também... Cara, o James Gunn é aquela coisa, né? Alguém perguntou a ele, nessa thread aqui, nesse fio aqui, perguntaram... É... James, você está aberto a produzir qualquer projeto Elseworlds, que é o chamado Túnel do Tempo, aquelas histórias alternativas, que não estão dentro do universo DC principal? Resposta, o James Gunn. Isso está ativamente acontecendo. É, porque os próximos filmes que vão sair. É a... Não só isso, mas os quatro do ano que vem, é. Não só isso, mas também o Coringa, o Coringa 2, do Joaquim Phoenix e o The Batman. São histórias que eu acho que vão ser consideradas Elseworlds, mas isso também abre o precedente para que sejam produzidas essas histórias, entre aspas, Túnel do Tempo, essas histórias alternativas. Coringa, não tinha como, se a ideia é recomeçar, não faz sentido ter o Adão Negro do The Rock, não faz sentido ter o que aparece o Henry Cavill no final, entendeu? Não, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo, não estou falando em relação a manter esse universo DC, cara. Esse universo DC morreu. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Eu estou dizendo, é, a gente vai ter um... Oficialmente, o que a gente sabe que foram, né, partiu dessa para melhor, Henry Cavill... Bota aí, Joel, de novo aí, bota aí na telinha aí. Henry Cavill já foi. Né, esse já, já... Foi fazer o Warhammer. Foi fazer o Warhammer. Já foi fazer lá os brinquedidos dele lá. Foi lá, o The Rock, oficialmente, né, partiu dessa para... Que agora já está fazendo o filme do Papai Noel dele lá. Isso, vai, vai, vai. Ezra Miller vai sair The Flash, ninguém quer, ninguém vai ficar com ele. Já está óbvio, né? Eles cogitaram trocar o Ezra Miller. Mano. Depois de ele ter filmado o filme inteiro, né? Mano, esse The Flash. Para você ver o quão ruim está, né? Esse The Flash capaz de sair no... No HBO Max. Não duvido nada. Não, não, mas vai... Até a gente sabe que vai sair no filme que... Rogério, é um filme de 200 milhões de dólares. Mas, cara, como é que vai... Eles vão ter que gastar mais dinheiro com o marketing, com o filme que eles não querem, cara. Isso é muita loucura. Eu sei que as pessoas podem ficar tristes aí e tudo mais. Mulher Maravilha 3 já foi cancelado. Pé de gente saiu pistola do rolê. Galgador deve ir. A próxima a ter o anúncio, né? O postzinho com o textinho escrito e tudo mais, Galgador vai ser esse. Porque, de cara, já está claro que ela não vai ser mais a Mulher Maravilha. Não tem como ser, né? Vai ser um... Se tu trocando todo mundo, vai ter que trocar ela também. Não faz sentido, né? Não dá para deixar ninguém. O máximo que eu acho que ele pode aproveitar. Vai ter o postzinho. Vai ter o postzinho daqui a pouco. E já está ficando clássico isso. O Ben Affleck nem precisa porque o Ben Affleck... No próprio anúncio do James Gunn... Naquele próprio tweet do James Gunn já disse... Olha, a gente estava procurando o Ben não para... A gente teve uma reunião não para ele atuar, não para a frente das câmeras, mas por trás das câmeras para ele dirigir alguma coisa. Já avisou que não vai ter Ben Affleck como Batman. Ou seja, né? Eu acho que... Aviso. Eu acho que o máximo que ele pode aproveitar... Eu gosto do Ben Affleck como diretor, aliás. É, eu acho que o máximo que eles podem aproveitar... É a galera do Esquadrão Suicida, já que foi o próprio James Gunn que... Eu acho que também vão andar, porque... Rogério, vai ter muita gente fula da vida se... Porque eles fazem parte do universo Snyder, o Esquadrão Suicida do James Gunn, entendeu? Então, mas se você for pensar bem, só tem a Alequina. E a Alequina, ela não chegam a falar que ela... Não, tem a Amanda Waller. Tem uma galera, mano. É a Amanda Waller. Tem a Amanda Waller, verdade. É, tem um bocado de gente que se dá, mano. Tem muita gente. Então, mas e o Pacificador? Tem a Amanda Waller também, bichão. E aí? Vamos cortar, meu filho. Vai cortar tudo. O Pacificador, ele vai cortar também? Vai, o abraço, meu filho. Já era. Cara... O que pode acontecer é se desesperadamente eles filmarem Pacificador pra sair ano que vem junto com todos os quatro filmes aí que vão sair, né? O Aquaman que vai sair só em dezembro e tudo. E encerrar a série. Lando ano que vem. E encerrar a série. Dá um final pro personagem e pronto. Cara, e eu... Olha, eu adorei Pacificador. Eu também. Uma das minhas favoritas de 2022 foi Pacificador. Sabe? Eu adorei, mas não cabe. Se é pra cortar, tem que cortar na carne também. E olha, o Dwayne Johnson... James Gunn virou a noiva do Kill Bill. Tá lá com a listinha, ó. A lista, o nome da galera e ele só... E olha, o Dwayne Johnson, bicho, ele passou 15 anos ralando pra esse filme sair. Saiu essa semana agora nos Estados Unidos, uma HQ chamada, uma conclusão de uma mega saga que eles estavam fazendo que era Crise Sombria nas Infinitas Terras. Novamente, estão dando outro restart no universo do DC. Novidades, né? O Adão Negro foi... Teve destaque nessa edição. Teve destaque. E foi desenhado com a cara do Dwayne Johnson, só que com cabelo. Ele está... Existia realmente uma sinergia dentro da DC pra fazer o Adão Negro. Ele comprou o Adão Negro da DC? Tipo assim... Não, não, não. O jeito que ele fala é como se ele tivesse propriedade do Adão Negro, sabe? Parte das ações do personagem é do Dwayne Johnson. Eu acho que ele tentou. Ele tentou comprar, literalmente. Mas ele tentou bancar o personagem. Do mesmo jeito que até hoje... Do mesmo jeito que até hoje tem vários desenhistas que desenham o Superman com a cara do Christopher Reeve, sabe? Com as feições do Christopher Reeve. Estavam tentando fazer a mesma coisa com o Adão Negro, sabe? Vai fazer com que o Adão Negro fosse o Dwayne Johnson, entendeu? Em todas as mídias. Teve aquela ponta do Adão Negro no final de Super Pets, que eu acho que é outra coisa que também vai rodar. Que é uma pena. Foi uma animação que eu gostei muito, aliás, o Super Pets. E na ponta, no final, o Adão Negro apareceu com a cara do Dwayne Johnson. Eu, Siqueira, eu boto fé em uma coisa. No texto do The Rock, ele fala sobre o primeiro capítulo dessa grande... grande história que o James Gunn tá querendo contar. Ele dá a entender que a DC, essa nova DC, ela vai ser dividida em capítulos. Que nem as fases da Marvel, né? Assim como tem as fases da Marvel, possivelmente vão ser capítulos ou eras, né? Mas eu acho que eras é muito brega, né? Vai ser capítulo mesmo, né? Primeiro capítulo da nova DC. Aí o James Gunn... Ele já falou. James Gunn já falou. Janeiro, ele vai anunciar a parada. Em janeiro. Tá confirmado já. Ele falou no Twitter aí. Diz assim, perguntaram pra ele. Ô, James Gunn, em janeiro você vai anunciar quantos filmes? Aí ele falou assim. Alguns. E, aliás, não só alguns. Ele falou alguns relacionados a filmes, séries e animações que sejam... Juras? Uma coisa que a DC sempre foi... Ela sempre foi baseada em legado, certo? Sempre você teve os heróis que combateram na Segunda Guerra Mundial. A Sociedade da Justiça combatendo na Segunda Guerra Mundial. Você tem a Era de Prata com o Superman surgindo, com o Batman. Tô colocando aqui no que a gente viu pós-crise, certo? Pós-crise nas minhas seteiras, pós anos 80. A gente teve o Superman e os heróis da Era de Prata surgindo. Depois a gente teve a nova geração com os Titãs. A DC sempre foi aquela coisa que um passa o bastão pro outro. Uma era passa o bastão pro outro. E é uma coisa que nunca pode ser muito bem trabalhada fora das HQs. Nunca conseguiu ser muito bem trabalhada fora das HQs. Talvez a partir de agora, com todos os projetos sendo alinhados por uma pessoa, no caso uma dupla, o James Gunn e o Peter Safran, você consiga fazer isso, sabe? Inclusive quando chegar ao fim dessa grande saga que tá sendo construída, você poder passar pra outra pessoa, se for passar ou se não for continuar, assim, sei lá. Mas a ideia de que você vai construir de forma uniforme o universo, esses personagens, eu acho até que o James Gunn, a gente até falou algumas vezes, se queira, começa com o Superman, dá o start dessa nova DC, depois vem com os dois filmes com um alçamento um pouquinho menor, pra ele poder capitalizar em cima desses filmes, e depois vem os maiores, sabe? Porque ele precisa fazer uns filmes menores, um vibe Deadpool da vida, sabe? Um filme abaixo de 100 milhões, que seja engraçado, que seja bacana, seja divertido, mas que entregue essa ideia do que ele tá querendo construir. Pegar uns coadjuvantes ali e trabalhar em séries, por exemplo. Pegar uns dois coadjuvantes ali e faz uma série pra o HBO Max, ou qualquer que seja o nome de streaming no ano que vem, em 2024. Eu falo especificamente de filme, porque o filme é o que dá o retorno direto pro estúdio, né? Eu sei, mas Uras, lembra que esse plano do James Gunn, ele é multimídia. Ele engloba cinema, engloba animações, engloba séries, live action, e engloba games também. Mas eu acho que ele vai fazer uma vibe do que a Marvel tá fazendo, que é assim, suas séries e animações são coadjuvantes do cinema, saca? São spin-offs, coisas relacionadas. Não sei se eles vão colocar o Superman numa série. Não, não como protagonista, mas talvez uma ponta. Mas o James Gunn pode colocar... Cara, ele gosta de pegar personagens obscuros, que ninguém conhece. Cara, olha o que ele fez com o Pacificador. Quem conhecia o Pacificador? Ninguém. E o negócio ficou multimídia pra caramba. O pessoal conhecia mais o Comediante, que é a versão alternativa do Pacificador, por conta de Watchmen. O pessoal conhecia mais o John Sando que o Pacificador, né, mano? Então, cara, eu acho que é assim, é a pessoa certa, sabe? Agora, de novo, a Warner precisa ter paciência. E essa é uma coisa que a gente sabe que eles não têm. Aliás, a Warner, Rogério, a Warner e os fãs da DC. A galera, os fãs da DC, eles têm que comprar a ideia também de um novo universo e, principalmente, ir assistir os filmes, que é a parada que os fãs da DC costumam não ir, né? Eu vou agora bancar um pouquinho o advogado do diabo, certo? Por enquanto, os fãs da DC só têm promessa. O James Gunn até agora apresentou ideias, apresentou uma carta de intenções, certo? Agora ele precisa bancar isso. O James Gunn falou várias vezes que está querendo fazer uma grande história, uma história imensa, que tudo vai ser a serviço da história. Beleza. Eu acho que a gente tem que... O James Gunn sabia que ia ter um backlash forte, porque ele está acabando com a coisa primeiro. Ele está, primeiro, limpando a casa. Essa é uma parte extremamente difícil. Às vezes, é mais difícil limpar a casa do que, de fato, começar a trabalhar nela, sabe? Se queira, você faz um evento, junta uma galera num cinema e bota o James Gunn lá para apresentar, o James Gunn é um showman. Se ele me vier com uma postagem no Twitter, eu vou lá onde ele estiver e vou xingar na cara dele, porque não é possível, mano. Ele tem que ir para um lugar, bota lá, faz uma live para a galera assistir e ver eles assim. Nosso primeiro filme da nossa saga aqui, no capítulo 1 da DC, vai ser com Superman. E quem vai fazer é fulano de tal. E a pessoa entra lá, entendeu? É isso que eu espero, na verdade. E o James Gunn é um diretor, pelo amor de Deus. Um diretor que... O Matthew Vaughn da vida, você sugeriu o Matthew Vaughn? Exato. Para mim, na minha cabeça, um Superman com roteiro do James Gunn e direção do Matthew Vaughn teria tudo para voar, sem trocadilho. Tem que ser o espetáculo. Tem que se vir de lição o que a Marvel faz, o que os grandes players da cultura pop fazem, como a Sony. A Sony faz. Ela pega um E3 da vida aí, ela apresenta a parada e cria o hype. E foi algo que o próprio Dwayne Jones, o The Rock, tentou fazer, né? Essa questão de criar o hype, de ser a cara. Agora, se o James Gunn vier com um PowerPointzinho na internet e postar quatro fotinhas no seu Twitter, tipo assim, gente, esse é o plano capítulo 1 da DC. Filme 1, filme 2, série 1. Junho aí, ano que vem, cara. Comic Con, aí já vai aparecer. Em janeiro ele vai apresentar. Em janeiro a gente vai apresentar. Não, ele disse começo do ano. Ele não falou o mês de janeiro. Ele falou começo do ano. Começo do ano. Começo do ano. Eu acho que vai ser janeiro. Particularmente, de verdade, eu preferia não ver aquelas linhas de ai, agora, olha... Calendário. Já tá o saia esse, já tá o saia... Puta, sabe? Isso aí, que é o que a Marvel tem feito ultimamente aí e vira um engavetamento de que você olha e fala cara, eu não vou ter paciência de assistir tudo isso, tá ligado? Eu preferia que ele falasse um por vez, um, dois... E sabe? Fosse devagar e aí um dia falar, pô, agora vai ter um filme da Liga da Justiça, tá ligado? Pô, que legal! Em relação a Batman, em relação a Batman ele pode tirar um pé um pouquinho porque a gente tá saindo agora do filme do Matt Reeves. Vai ter... Ele podia usar esse Batman mesmo, na minha opinião. Eu quero discutir sobre isso em outro momento, mas eu acho que o Batman é um problema pro James Gunn. É um problema que ele pode resolver simplesmente dando uma boa grana pro Robert Pattinson. Falando... Mas eu acho que não é o Robert Pattinson. O Patinson, vem aqui com nós. É o Matt Reeves, cara. Eu acho que ele devia dar um cara de boca no Matt Reeves aí. Não, não, mas você não precisa... Ah, não quer não? Você não precisa... Ô, Zaslav, demite esse cara aí, rapaz. Ah, é, tá bom. Deu dinheiro pra caramba. O Matt... Não, é que assim... A Warner já fez isso bastante, né? O que a Warner pode fazer é não mexer no filme do Matt Reeves, mas trazer o personagem do filme do Matt Reeves pra outro universo. Talvez... Isso ele não tem como não... Isso ele não tem como negar. Ele não pode chegar e falar assim, não, não, vocês não vão pegar o Pattinson. Aparentemente, a proposta que ele quer fazer com o Superman é muito parecida com essa proposta do Batman. Que é não fazer uma história de origem e já colocar como personagem em ação. E pronto. E pronto. Compraria fácil uma Liga da Justiça com o Pattinson e o Batman. Aí é esperar pra ver se o... Se o... Se o caminhão da Brinks se o Pattinson vai querer abrir a porta. Se o Pattinson vai querer abrir a porta. Ele pega, bota um violão no Robert Pattinson. Bota pra ele tocar um nivana. Pensa bem, ó. O super-homem vai ser mais jovem. O Batman mais jovem. Vai. Olha como encaixou. O Batman jovem com o super-homem jovem. Ó. Aí vão trazer uma Mulher Maravilha jovem. Agora, o jovem não é o jovem que o Rogério fala com certo de jeito nenhum. O jovem é entre 28, 29 e 30 anos. Sabe? É, pô. Não é os caras cansados de guerra, de batalhar. Exatamente. Porque, cara, olha, tem uma coisa. Novamente, eu vou dar um coach naquele TikTok que eu mandei pro Júris. Tudo que a gente queria ver com o Batman do Ben Affleck já tinha acontecido. E tudo que a gente queria ver com o Superman do Henry Cavill acabou não acontecendo. Porque eles pularam direto pra morte. É, e a gente viu do Batman do... do... Matthew Reeves o que a gente gostaria de ter visto no Batman do Ben Affleck, né? Que era a parte de investigação, ele buscando as coisas, ele aprendendo, ele errando, e aí aprimorando, não sei o quê. Cara, eu acho... O James, né? O James vai ficar na inovidinha. O James vai ficar na inovidinha. na inovidinha. E ir direto sair do One Wind e ir direto pro Cabelo das Trevas. É um negócio absurdo. O James Gunn chegando ali no ouvidinho do Matthew Reeves. Bem no ouvidinho assim, falando assim, vem, vem. Vem que agora você vai... Agora você vai estar, ó. Você faz os seus três filmes sem nenhuma interferência. Sem nenhuma interferência. Não, e eu te dou Liga da Justiça se você quiser. Cara, eu acho que não... Sabe o que eu acho mais provável pegar o Liga da Justiça? Eu sei que o Júlio deve estar puto porque não é o foco do vídeo, mas eu tenho uma força mas já perdeu tudo aí. Você devia colocar o nome desse vídeo de assim, ADC. Pronto, é isso. Não, a gente tem que fazer nessa semana inteira, caramba, não pode. Sabe quem eu acho que vai pegar o filme da Liga da Justiça? Sendo bem sincero. Andy Musquete. Nossa, lá de It. Corjero ama. É, mas ele não é um diretor ruim. Sabe, Davi. Gente, chega, 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 muito obrigado. Excelente. Ô, The Rock. The Rock. Tchau, não deu aí. Tinha uma pedra, duas intenções, tem duas intenções. Eu gosto do The Rock, acho ele empolgado, acho que ele vende os filmes e tudo, mas acho que 260 milhões para Adão Negro. Cara, foi um exagero. A gente ama o The Rock. O The Rock já deu a RT em postagem do Rapadura, bicho. É verdade. A gente ama o The Rock. A gente já mandou um abraço para ele. Cara, deu tudo, assim, é um cara bacana e tal, mas não é tudo que você ganha no nome. E isso está mais do que provou. E vamos para o próximo, né? O The Rock vai fazer cinco filmes em 2023, mano. Faz outro Jumanji aí, é sucesso. Vai para o próximo, caramba. É aquela coisa, pega aquela calça kaki de volta, sabe? Isso. Isso. Cinco filmes iguais e é nóis. É, vai lá, mano, faz outro Jumanji que é legal pra caramba, sabe? A franquia que todo mundo gostou dos dois filmes. Aí chega a hora que o James Gunn vai fazer o filme do Flash e aí faz um multiverso, aí aparece o The Rock como um Adão Negro meio veinho, assim. Aí aparece a Galgador com Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha nova vendo essa Galgador e, caraca, você nesse momento. Você é louco cachoeira. Enfim, finalizamos aqui, valeu, se inscreve no nosso canal aí, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, sempre que tiver novidades. A gente está falando muito sobre a DC aqui, porque foram duas semanas de turbilhões, né? É inacreditável que, né? Não se fala de Marvel, a Marvel nem existe nesse momento. Eu acho que vai ter mais uma semana que ainda falta o bilhete azul da Galgador ainda. Só no canal do Romariz que de vez em quando ele vem com especulação de Marvel, nada a ver, não tem ninguém falando disso. Kevin Feige tá tirando férias, rapaz. É, mas deixa os caras descansar aí, Romariz, pelo amor de Deus. Ano que vem vão ter cinco séries, dez filmes, aí chega, né? Muito bem, a gente se encontra na próxima, tchau.